E aí galera, beleza? Aqui é o Dr. Control. Bom pessoal, como alguns já estão sabendo aí, o meu canal foi hackeado aí no dia 22 de dezembro deste ano de 2019 que passou e eu ainda estou mantendo contato com o pessoal do YouTube para saber se eles vão conseguir devolver o meu canal ou não. Mas de qualquer forma, o que eles me pediram é que eu tenho que aguardar. Isso pode demorar uma semana, duas, um mês. Então assim, eu achei por bem criar este outro canal, Dr. Control também, com o mesmo nome, e repostar as minhas aulas. Então eu já consegui repostar aí a maioria das aulas de Excel, as aulas de Windows que está em andamento, aulas de Word e PowerPoint, entre outras aulas avulsas. Vou continuar repostando algumas aulas, se eu conseguir salvar do meu canal anterior, para que possa auxiliar as pessoas que já acompanhavam o meu canal. Mas eu quero também dizer como que eu fui hackeado. Eu fui fazer aí uma pesquisa e esta aula de hoje é justamente também para alertar as pessoas que foram hackeadas para tomarem cuidados com algumas coisas básicas. A primeira coisa, é claro, é você constantemente trocar a sua senha. É algo que eu particularmente não fazia. Eu procurava usar uma senha meio que para muitas contas. E é um grande erro. Eu realmente vacilei. Então, essa é a primeira dica. A segunda, é você verificar se o YouTube ou sua conta de e-mail ou qualquer serviço que você tenha, se ela disponibiliza aquela verificação de duas etapas, assim como o WhatsApp. É uma verificação que vai aumentar a sua segurança. Então, por mais que a pessoa consiga descobrir a sua senha, acessar o seu e-mail, ainda vai ter que ter a confirmação através do seu dispositivo móvel, o seu smartphone, através dessa confirmação para dizer que você é você mesmo e somente você, através do celular, poderá dar esta liberação para acesso à sua conta. E a maneira como vocês podem descobrir se aquele seu e-mail, se aquela sua senha foi vazada na internet. Até então, eu desconhecia esses serviços, mas como aconteceu comigo, eu fui atrás e acabei achando os seguintes sites. O primeiro é esse aqui que está na minha tela, que é o chamado minhassenha.com. Então, se você colocar aqui o seu e-mail, no caso aqui eu tenho algumas contas de e-mail, eu vou colocar doutorcontrol.gmail.com. Eu clicando aqui em pesquisar, olha aqui, ele já fala que o meu e-mail está na lista de contas vazadas. Claro que isso, quando foi visto, na verdade, assim, como é que eu posso explicar? Hoje em dia não mais, porque eu troquei a senha do meu e-mail, certo? Mas ele está querendo dizer aqui que o meu e-mail foi vazado, a senha dele, quando era aquela senha que eu usava para tudo, que eu nunca fiz alteração da minha senha. Hoje já foi alterado. Então, aqui ele pede para verificar a caixa de entrada e seguir as instruções. Na verdade, isso aqui chega na sua conta de e-mail e lá ele vai até te mostrar qual é a senha que foi vazada que você usava. Então, este site vai te mostrar somente isso, certo? Agora, outro site que eu também vou deixar na descrição aí é esse aqui, né? HeavyBinPwNeed. Esse site aqui é bem legal que, além de te mostrar se o teu e-mail foi hackeado ou não, se vazou na internet, ele mostra quais foram os provedores, quais foram os sites aí que foram vazados ou invadidos por hackers onde eles conseguiram pegar a sua senha. Então, mais uma vez, aqui eu vou digitar o meu e-mail do Dr. Control, aqui é arroba gmail.com, e vou dar um Enter para fazer a consulta. Então, veja que aqui ele está dando um No, né? Aliás, eu vou até traduzir aqui, botão direito, traduzir para o português. Então, aqui ele fala que em quatro sites foi violado e não encontrou pastas. Mas, se a gente olhar aqui para baixo, olha aqui os quatro serviços nos quais a minha senha foi vazada. Esse 000WebHost, que é um site para você colocar os seus sites de forma gratuita, né? Hospedar sites de forma gratuita. Eu usei isso aqui em meados de 2015, ó. E desde aquela época, até um tempo atrás, eu não mudava a senha. Então, foi vazado e foi acontecer justamente agora, né? Tem também esse outro aqui, ó, que também em 2019. Tem o DubSmash, que em 2018 também foi invadido aí por hackers. E lá eles conseguiram pegar aí os meus dados de senha e etc. Então, aqui, pessoal, esse site é bem legal que vocês façam uma consulta no e-mail de vocês para ver se foi vazado. Se não foi vazado, tenham o hábito de trocar a senha de tempo em tempo. Sei lá, uma vez a cada três meses ou a cada seis meses, troquem a senha de vocês para não acontecer a mesma coisa que aconteceu com o meu canal do YouTube, né? No vídeo passado, aí, eu mostrei falando, dando esclarecimento sobre o que aconteceu comigo. Só que no vídeo eu mostrava para qual vídeo, né? Para qual canal que foi hackeado. Quando a gente acessava, o Dr. Control aparecia lá, Ghost Japan. Mas hoje, ele não existe mais. O YouTube conseguiu tirar ele do ar. O canal que era meu, que foi invadido, o YouTube tirou o safado que fez isso comigo e também deletou lá os quatro mil vídeos que esse infeliz conseguiu colocar no canal. Então, assim, a minha conta não existe mais. Mas, por enquanto, não sei se eles vão conseguir recuperar. Mas, de qualquer forma, eu estou postando algumas aulas aí. Estou postando essas daqui para vocês entenderem o que aconteceu comigo. Vou até entrar aqui no meu canal, Dr. Control. Agora, se a gente fizer uma pesquisa aqui como Dr. Control, veja que eu já estou aparecendo. Em alguns casos, alguns dias atrás, eu não estava aparecendo na minha nova conta. Então, poxa, eu tinha 17.400 inscritos. Atualmente, eu estou com 54 inscritos, né? Graças a algumas pessoas é que já estão me encontrando e estão aí achando. Então, está aqui algumas aulas que eu já repostei, certo? Algumas coisas eu mudei somente a capa, mas eu já consegui. Vamos aqui nas playlists. Eu já coloquei aqui aulas de PowerPoint. Estes aqui são os vídeos que eu marquei como gostei, tá? Aqui, cursos de Word, de Windows, que está em andamento, Excel e CorelDRAW, que também está em andamento. Ainda vou postar mais aulas aí para vocês. Tá bom, pessoal? Então, eu peço aí, encarecidamente, para que todos vocês voltem a se inscrever no meu canal. Eu vou continuar postando as aulas. E se eles recuperarem o meu canal antigo, eu não sei qual vai ser o passo que eles vão pedir para eu fazer. Provavelmente, se eu conseguir voltar com o meu canal antigo, eu tiver que fazer alguma migração, não sei ainda exatamente o que vai acontecer. Pode ser que esse canal aqui eu tenha que apagar novamente, não sei. Mas para que eu não fique aí deixando vocês na mão, eu criei, estou repostando. Meu canal ainda não tem monetização, não tem nada. Por isso até que eu peço, eu ganhava um pouquinho, bem pouquinho mesmo por mês, eu estava ganhando. Então, eu peço aí para quem puder também me auxiliar na descrição de cada vídeo meu. Tem a minha conta bancária, se alguém quiser ajudar, apoiar meu canal, porque eu perdi tudo o que eu tinha, perdi a minha monetização e agora eu tenho que recomeçar tudo do zero. Então, até eu começar a monetizar, até poder ganhar alguma coisa, para poder fazer vídeos legais para vocês, é um pouco demorado. Então, se alguém puder me ajudar, eu fico muito, muito grato. Tá bom, pessoal? Então, espero que essas dicas tenham sido úteis. Eu vou ficando por aqui. Não esqueçam de curtir, de compartilhar esta mensagem, esta notícia do meu canal, o máximo que vocês puderem. Também coloquem coisas no comentário, o que vocês quiserem conversar comigo, estarei aberto. Tá bom, pessoal? Então, fica aí um forte abraço, Dr. Contro, e até a próxima. Valeu, galera!